Fui morar numa casinha, enfeitada de cupim, pim, pim Saiu de lá, 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 gatixacha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, enfeitada de florzinha Saiu de lá, 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 uma princesinha, enha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, enfeitada de cupim, pim, pim, pim Saiu de lá, 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 uma bruxinha, enha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Oiê! Vocês estão assistindo todos os vídeos? Eu espero que sim! A Tia Gisele hoje vai ensinar para vocês A forma geométrica chamada quadrado Quem aí conhece o quadrado? Eu conheço! E vocês conhecem? Vocês viram a Gigi falando com vocês? Que legal! Qual é o nome dessa forma geométrica que está na minha mão? Quadrado! Muito bem! Esse quadrado é de qual cor? Isso mesmo! O quadrado é vermelho Vocês vão lá na página 59 do livro azul E vão colorir o quadrado de vermelho Hoje vocês vão abrir o caderno no dia 27 de agosto Lá na atividade vai aparecer Para você colorir o sol Qual é a cor do sol? Amarelo! Muito bem! O sol é amarelo Então vocês vão colorir com giz de cera O sol amarelo Em seguida Você vai colorir a maçã A maçã que a gente come Que delícia! Qual é a cor da maçã? Vermelho Um grande beijo E até amanhã! Tchau! E até amanhã!